Hoje nós vamos ver aqui os vídeos de gatinhos mais engraçados na internet Começando aqui, olha onde o gato se meteu Ó, lá vai outro, mano, lá vai outro gato, já até vi Ó, nossa, o gato fechou a porta na cara do outro, mano, pelo amor de Deus Ih, colocaram... Calma, calma, nossa, eu pausei Meu Deus, eu pausei o vídeo no momento exato Eu não sei porquê, eu não sei a explicação Você aí que tem gato, tente fazer isso e depois comente aqui embaixo Se deu certo ou não Mas aparentemente, mano, quando você coloca um pepino do lado de um gato Ele leva muito susto Olha isso daqui, vamos ver a reação dele, ó Coitado, mano, o gato deu um pulo de desespero E agora? O que aconteceu? Ah, nossa, mano Simplesmente doeu em mim aqui Eu aposto que doeu em você também Ainda bem que é um gato E pelo visto, gatos não sentem dor ali Então é uma gata É, eu acho que eu sou burro Deve ser uma gata Por isso que não sentiu dor, né? Mas olha o jeito que a gata caiu, mano Nossa, bateu com tudo ali e doeu em mim E ela ficou de boa Não pensou nada Mano, gato é um vestido muito engraçado, né? Olha isso, velho Olha a carinha dele Olha lá Mano, que fofinho Pelo amor de Deus, mano Ih, olha o outro Esse aí já tá mais assustado, mano Esse aí tá com um pouco de medo Mas ele tá estiloso Caraca Mano, se liga no estilo do gato, velho Ele usa uma bandaninha Que que é isso? Olha agora Nossa, mano Já vi tudo Ó, galera Pra quem não percebeu Tem dois gatos aqui E tem um peixe, né? Aqui em cima da pia Só que eu já vi, mano Pela cara dos gatos Eu já senti que eles são aqueles gatos criados Uma avó, sabe? Que tem medo de tudo Olha só Eita, que 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 é isso? Mano, eu até botei em câmera lenta essa parada aqui Porque eu não tô entendendo O que que tá acontecendo com o mundo? Mano, é o mundo onde o peixe ataca os gatos Eu falei que era gato de vó É gato Nutella Olha lá Olha o pe... Que que é isso, mano? Eu não sei o que que é pior Se é o peixe que é suicida E conseguiu pular pra fora da água Pra poder atacar os gatos Ou se são os gatos que saíram correndo com medo do peixe As duas coisas foram muito bizarras Ih, ficou doidão Olha lá Esse daí é o gato doidão, mano Ó, parou, parou Ou ele vai continuar Ouviu o barulhinho Ih, rapaz Eita, rapaz Caraca, esse é o gato crossfiteiro Ó, bolado O gato tá sinistro Nossa, mano Stonks Stonks O dono desse gato merece um Oscar Mano, ele usou um laserzinho pra fazer o gato pular na parede e apagar a luz Cara, mano Sensacional Palmas pra você que teve essa ideia Nossa Meu Deus do céu O gato atacou o outro, velho Se no outro vídeo a gente tinha um gato que tinha medo do peixe Gente, esse aqui agora atacou até o gato inflável Que é de mentira Olha isso aqui Toma-lhe Caraca Meteu limó Esse gato Esse aqui não é gato Nutella, não Esse aqui é gato raiz, galera Ah, não, mano Não, não é possível Tá de brincadeira Olha que fofinho O gato, galera Ele tá imitando o dono dele Olha isso, mano Olha só O dono do gato tá com o pé quebrado Por isso ele fica mancando E o gato começou a imitar ele Olha lá Ele também com a patinha mancando, velho Meu Deus Que coisa fofa, pessoal Eu preciso de um gato O que é isso? Alguém para de dar bebida pra esse gato Por favor O que é isso? Isso é um gato? Mano Que gato é esse, meu Deus do céu? Olha a carinha dele E agora? Ah, mano Vai dar o bote Já vi O outro aqui só espiona Não, não Olha lá Vai dar o bote Vai dar o bote Olha lá É agora É agora Ih Oh, louco Que isso? Por essa eu juro que não esperava Caraca, o gato é muito esperto, velho Nossa Meteu-lhe um pulão O outro ficou pra trás Ih, ficou louco Ih, ih Ok Acabou O cachorrinho chegou ali Aí o dono dele tá igual um maluco Na cama Aí ele voltou Ele pegou um pedacinho de pano E ele ficou fazendo igual O que que foi esse vídeo? O que que tá acontecendo aqui? Olha o cachorro que rima Mano, que ainda? Pera aí, pera aí Esse é o cachorro mais feliz do mundo Olha lá Olha o drama do cachorro Pra poder cortar a unha, galera Olha os gritinhos dele E agora? O que que vai acontecer? Passou ali no pelo do cachorro os fios Que isso, mano? Tá O dono colocou aqui ração Nas duas mãos E agora o cachorro vai ter que escolher Beleza Olha, ele tá cheirando Ele não é bobo Ele tá cheirando Escolheu aquela mão ali Beleza Comeu E agora? Ah, tá Na outra tinha mais Eu não entendi nada Cara, olha que brinquedo genial Eu que não sou um gato Gostaria de ter um brinquedo desse Imagina se eu fosse um gato Mano, eu ia ficar o dia inteiro Batendo a mão nessa bolinha aí Que ela vai pra lá e pra cá Mano, isso é genial, velho Ai, ai, ai Lá vai, ó Vai dar o bote Vai pegar no pé Vai arranhar Cuidado com o pé, meu filho Cuidado com o pé Cuidado com... Oh, escondeu O gato não entendeu nada, velho Olha agora o cachorro chato, pessoal O gato ali de boa Nossa, o cachorro tá amassando Coitado do gato, velho O gato até foi embora Que cachorro enjoado O brinquedo que os gatos mais gostam É qualquer tipo de sacola, velho Eita, Caio Meu Deus do céu Nossa, o gato vai parar lá embaixo Nossa, galera O gato versus galinha Quem vai ganhar essa briga, hein Fala pra mim nos comentários E eu acho que, mano A galinha vai ganhar Ô, louco Rapaz Como que esse gato tá fazendo isso Eu não tô entendendo Pelo amor de Deus Alguém me... Ah Agora eu vi Eu acho que tem uma coleira aqui Ah Agora fez sentido, né Aquele momento que o seu amigo Vai te dar um conselho Que que é isso, mano Que que tá... Que que... Eu queria muito entender A língua dos gatos Pra saber o que que se passa Na cabeça deles agora E o que que esse gato Tá falando pro outro Mas, galera Então é isso No vídeo de hoje Nós vimos aqui Vários videozinhos engraçados Então se você gostou Deixa o joinha Se inscreve no meu canal É só clicar no botão Aqui embaixo Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau